A greve dos servidores técnicos da União Oeste se ganhou corpo como uma manifestação que foi realizada na área central da cidade. Mais de 100 estudantes se uniram ao protesto. A nossa manifestação é por um motivo simples. As salas estão inviáveis, a biblioteca está fechada, o protocolo fechado. Não é o caso de a gente estar a favor dos servidores. A gente quer estudos viáveis para que nós podemos estudar. Isso não está acontecendo. Se ele não liberar a verba, não tem como isso acontecer. O EOEI, o EPG, todos juntos.